Olá pessoal, eu sou a Luciane, diretora de marketing da IBDI e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, Francisco Neto. Francisco, eu gostaria primeiramente que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu cargo, né, sua posição dentro da Armazém Paraíba e também contasse um pouquinho para o resto do Brasil o que é a Armazém Paraíba, onde é que vocês estão, o que vocês fazem, por favor. Claro, tudo bom, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, me chamo Francisco, sou CEO do Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba é um grupo de varejo regional, especificamente da região Nordeste. A gente atuou em quatro estados hoje, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Bahia, né, a gente tem 55 lojas físicas, né, distribuídas entre esses estados e a gente agora tá operando com e-commerce também há pouco mais de seis meses, né. Falando um pouco mais sobre mim, eu tenho aproximadamente aí 19 anos trabalhando com varejo, com tecnologia, né, comecei lá atrás na Loja Asmaia, passei por Magazine Luiza e aí topei esse desafio no Armazém, né, dar uma reestruturada, dar uma levantada nessa área de tecnologia e fazer projetos que tragam um diferencial competitivo para a empresa, né. Então, hoje a gente tá nessa situação, nunca imaginei que eu fosse viver para ver isso, para passar por isso, mas muito bacana o desafio, a gente, mais do que nunca, tá encarando isso aí com bons olhos e encara as crises como oportunidade, né. Então, a gente tem investido bastante em tecnologia mesmo em épocas de crise como essa. É, estamos todos aprendendo, né, enquanto tá acontecendo as coisas, né. Francisco, aproveitando esse gancho, você tá na Armazém Paraíba, me corrija se eu tiver errado, há cerca de sete anos, né, como CIO. E aí, como um experto de tecnologia, qual a sua aposta para o futuro, assim, o que que, muita gente quer saber, né, o que que vem nada melhor que você, como um experto da área, para falar o que que vem depois da pandemia COVID-19. É, obrigado pelas palavras, mas, assim, é meio que uma bola de cristal, né. Uma coisa é certa, a gente sabe que a gente vai continuar com a crise, talvez até um aprofundamento dela, né, o que vai ser um desafio para os pequenos, médios e para os grandes varejistas do Brasil, né, mas a gente também entende que nada vai ser igual a antes da crise, né. Então, muita empresa tá se reinventando, eu acho que essa é a grande sacada, é aproveitar esse momento que a gente está vivenciando hoje para continuar investindo, continuar modelando o negócio para o futuro, né. Não só as empresas, elas estão mudando, como também os nossos clientes estão mudando, estão mudando seus hábitos, estão mudando sua forma de consumir, né. Então, a gente precisa acompanhar isso, né. Agora, como quando eu disse que nada vai ser igual, a gente tem que ter muito na cabeça que também nada vai ser as mil maravilhas, né. E a gente tem que estar pronto para fracassar, né, porque o sucesso, ele só vem depois do fracasso. Então, a gente precisa continuar o investimento, precisa continuar o trabalho, precisa continuar a evolução, sem medo de errar, né, porque a partir dos nossos erros, a gente aprende e vai fazendo uma coisa mais consistente, né. Então, eu diria para você que a gente vai continuar, vai aprofundar a crise, mas os que vão sobreviver são aqueles que não deixaram de investir e que acreditaram no futuro. Em vez de colocar o pé no freio, colocar o pé no acelerador, então, né. De forma consciente e consistente, né. Bom, bacana você ter falado isso, né, porque muita gente está falando de aceleração digital, né, como ganhou força, né, nos últimos tempos, mas assim, você mais que ninguém sabe se isso, na verdade, pode estar sendo visto como aceleração digital e pode ser que não seja aceleração digital. Mas, enfim, o fato é que o Brasil teve que fazer várias coisas, vários movimentos, né, em prol da mudança, em prol de acompanhar esse isolamento social, né. As empresas tiveram que se reinventar de alguma forma, mesmo que não seja aceleração total digital, enfim, como as pessoas estão falando, mas elas precisaram acelerar de alguma forma os seus processos e desburocratizar, né, algumas coisas para andar mais rápido. Como é que você vê isso, né, primeiramente, é uma aceleração digital, não é uma transformação digital? E o que você tem de legal aí que você teve que mudar, de repente, na rotina sua como CIO, ou que você vê como uma aceleração que seria bacana compartilhar com os colegas? Tá, bom, primeiro que eu acho que é mais instinto de sobrevivência do que aceleração digital, né. Assim, lógico, o brasileiro é um povo muito criativo e a gente tem ideias, assim, que realmente é muito fora da curva do mundo, né. Mas são dois pontos que a gente precisa enxergar, né. Primeiro, corporações que já têm anos de história, né, e precisam, estão se reinventando e precisam se reinventar para sobreviver, precisam acelerar a transformação digital, que é o caso do Armazém. O Armazém tem 53 anos, aproximadamente, então é uma empresa tradicional, né. E a gente tem a ótica, tem a lente das startups, são dois mundos completamente diferentes, né. Mas vamos se ater aí à realidade das corporações mais tradicionais, né. Bom, a gente não consegue mudar as coisas do dia para a noite, né. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Por isso que eu falo instinto de sobrevivência. A gente consegue adaptar para sobreviver, mas não acelerar a transformação. Por quê? Porque esse processo, ele passa muito dentre os pontos principais em cima das pessoas, né. As pessoas, as pessoas que compõem a corporação precisam mudar o mindset, precisam mudar a cultura, né. A cultura delas e a cultura da empresa. Então, esse é o ponto mais crítico. Não dá para se mudar a cultura de um dia para o outro, né. E assim, a forma como se trabalha, os processos como se trabalham, enfim. Então, não dá para acelerar com a velocidade da luz, impossível, né. Agora, isso é um processo consistente. A gente, por exemplo, a armazenha em Pareba, ele vem num processo de mudança de mindset há alguns anos, né. E a tecnologia tem um papel fundamental nisso, porque através dela é que as coisas conseguem, de fato, acontecer. Mais do que nunca, né. Só que até para a tecnologia, tudo tem um tempo de maturação, né. Então, você precisa montar uma base muito sólida e consistente para que você possa fazer isso. Nos primeiros anos de armazém, tanto eu como minha equipe, a gente foi muito pé no chão. Falou assim, precisamos primeiro arrumar a casa, deixa aqui a base. Vamos fazer um alicerce firme para que a partir desse alicerce a gente consiga, de fato, colocar uma aceleração, colocar uma digitalização na empresa. E assim, nós estamos fazendo, né. Tanto que o e-commerce a gente tem pouco mais de seis meses. Ah, daria para ter entrado antes? Daria. Mas aí eu tenho todo um ecossistema que precisava acompanhar. Não é só tecnologias, não é só colocar uma plataforma para rodar, começar a vender e está tudo certo. Até porque eu também tenho uma variável que está fora do nosso controle, que é o nosso cliente, o nosso público-alvo. Então, até que ponto o nosso público está digitalizado para migrar as compras do físico para o online? Então, não é uma questão só de decisão de acelerar. É o momento certo, é da forma certa, é ter possibilidades e ter, de fato, esse alicerce pronto para alçar novos voos. Isso é o mais importante. Então, se tem uma dica que eu dou é, primeiro, olhe para dentro de casa, veja o que, de fato, precisa ser corrigido, precisa ser moldado para que essa digitalização aconteça. Porque fazer de todo jeito também não dá. Eu vi empresas, grandes empresas, inclusive, recentemente, fazendo um movimento como esse, quebrando a cara. e tendo que dar dois passos para trás para poder dar um para frente de novo. Então, não é tão simples, não é só tecnologia. Eu acho que entra muito forte um braço de gestão de pessoas aí para estar moldando essa cultura, para estar acompanhando essa mudança e dando suporte para que isso possa acontecer. Então, quando se fala, ah, pandemia, todo mundo vai ter que acelerar digitalmente e vai estar tudo bem depois da... Esquece, é impossível, isso não vai acontecer. Porque tem todo um passo a passo que precisa ser seguido. Também não é uma receita de bolo, tá? Mas os meus colegas CIOs precisam também estar atentos a isso, a entender a cultura, entender o público-alvo, entender o negócio e até prever mudanças no core business. Muitas vezes as empresas também estão passando por essa evolução e a gente precisa estar preparado. Porque tecnologia, ela vai sempre atender o negócio, desde que a gente se prepare para isso. Vê se a alta gestão está preparada para aceitar isso também, né? E se os colaboradores vão acompanhar na mesma velocidade que a gente precisa, né? É muito bacana. Principalmente. A alta gestão precisa comprar ideia. Assim, o cara de tecnologia não vai conseguir mover as montanhas. Isso tem que ser top-down. Precisa estar todo mundo muito consciente. Se o senhor precisa estar consciente, precisa comprar essa ideia para poder colocar em prática. Bacana. É bom que você falou isso, né? Encaixa muito com a minha próxima pergunta, que o varejo está sofrendo alguns impactos. Eu não falo que estão sofrendo grandes impactos, porque a gente sabe que tem muitos tipos de varejo e alguns estão sofrendo de uma forma, outros de outra, né? Então, alguns impactos, né? E aí, com o fechamento das lojas e da pessoa chegar até o produto que ela precisa, né? E muito do que você falou. Primeiro, o Armazém Paraíba tem um nicho de clientes, né? De classes mais baixas. Então, de repente, como você mesmo falou, eu estou acelerando aqui, estou inventando o e-commerce. Vocês entraram muito provavelmente no tempo que julgaram mais certo, né? Então, há seis meses. Nossa, como estou atrasado. Não, é o meu cliente. Ele não está acompanhando como eu preciso. Então, de repente, não preciso olhar para lá. Mas o Brasil precisa ver isso, né? Precisa acompanhar, planejar esse futuro do varejo. E como é que vocês estão planejando o futuro do varejo no Armazém Paraíba, especificamente? E como é que alguma coisa que mudou, de repente, que vocês gostariam que ficasse? Mudou especificamente para a pandemia e vocês gostariam que ficasse? Ou alguma coisa que mudou por causa da pandemia, mas que vocês estão... Por favor, que volte logo como era antes, porque vocês estão precisando do regresso disso. Então, o que você tem para me contar em relação ao futuro do varejo? Como vocês estão se posicionando? O que precisa voltar? O que vai ficar? Bom, eu acho que esse isolamento, ele trouxe vários aprendizados. Está trazendo, na verdade, dia a dia. A gente tem vivenciado o dia a dia. Não dá para você prever daqui a 15, 20 dias na situação que a gente está atualmente. Até porque é uma doença que é imprevisível. Mas, para a gente, tem sido uma grata surpresa, porque quando a gente olha para trás, a gente vê que todo o trabalho de fundação que foi feito, ele está sendo largamente utilizado agora. Então, se você pega no aspecto de segurança da informação, por exemplo, todos os colaboradores do corporativo estão home office. Mas estão home office de uma forma segura, de uma forma monitorada. Os nossos clientes, e por incrível que pareça, os nossos clientes estão sendo digitalizados através dos nossos colaboradores, que também estão sendo digitalizados. Então, como a gente já tinha preparado a base, a gente já estava com a fundação bem sólida, os nossos colaboradores, eles começaram a ser educados digitalmente, entre aspas, obviamente. Porque eles passaram a ser consultor de vendas, mesmo não tendo contato físico com o cliente, mas eles passaram a acompanhar essa venda do cliente, eles passaram a fazer tanto pré-venda como pós-venda. Então, eles fazem uma venda assistida através do site, e isso tem sido fantástico, porque a gente está vendo a evolução deles e dos nossos clientes através deles. São pessoas que estão em constante aprendizado, que antes criticavam, inclusive, iniciativas digital, falaram assim, ah, putz, o site vai ser nosso concorrente, ah, o site não vai trazer benefício, muito pelo contrário. E agora está sendo exatamente o contrário, é através do site que eles estão continuando, estão continuando seus trabalhos, estão continuando todo o movimento dos contatos com os clientes. Afinal, cada vendedor físico, ele tem sua carteira de clientes, então, através dessa carteira de clientes é que eles conseguem ativar as compras online. Então, isso, para a gente, tem sido fantástico. E a gente tem uma crença muito forte de que todo esse movimento que está sendo feito agora é um movimento de educação e aculturamento, para que, pós-pandemia, a coisa continue, e não só continue, como também cresça. Existe uma expectativa do nosso lado em que a gente vai incentivar muito o uso de digital e das soluções digitais para, enfim, a gente conseguir atender mais clientes e digitalizar mais clientes, né? A gente enxerga uma oportunidade muito forte de fazer com que esses clientes hoje, que talvez não soubessem manusear um e-mail, que talvez não soubessem fazer uma compra por um site, estarem fazendo isso. Lógico, tem todo o custo operacional disso, tem toda uma atenção que cada vendedor precisa dar a esses consumidores, mas, por outro lado, a forma como isso está sendo passado e ensinado está sendo de tão grande importância que a gente tem certeza que esse consumidor, além de aprender a mexer com aplicativos, com sites, ele também vai ser fidelizado por quê? Porque vai ter uma pessoa que, entre aspas, alfabetizou ele digitalmente. Muitos de nossos consumidores nunca tinham comprado online e agora a gente está vendo uma reviravolta, né? Então, a gente já pode dizer que boa parte dos nossos consumidores já passaram a ter um contato com o digital. Lógico, nem tudo são flores. Existe essa aceleração e esse crescimento nas vendas. Eles também trazem grandes problemas e grandes desafios, né? Seja de logística, seja de... até problemas com cartão de crédito, boleto bancário. Então, se você tem um patamar X e você multiplica isso por 5, 6, os seus problemas também vão estar multiplicados por 5, 6. Então, a gente precisa estar preparado para fazer esse acompanhamento. Mas não tenha dúvidas que, pós-pandemia, além do aprendizado, vai ficar também essa cultura digital para os nossos colaboradores e nossos clientes. Isso aí eu tenho certeza. É um novo tipo de influência digital quase, né? É, são micro influenciadores. É, bacana. Micro influenciadores, exatamente. E, segundo, internamente, assim, como é que está o Armazém Paraíba? Vocês estão completamente home office. Além dessa mudança muito legal, acho que sensacional você ter compartilhado. Acho que, principalmente para as empresas que estão sem ter o que fazer ou sem ter ideias, né? Acho que foi muito bacana esse teu discurso agora. Muito legal saber. Mas dentro da rotina do Armazém, assim, dentro... O que aconteceu? Está todo mundo home office, está todo mundo em casa. Como é que foi essa migração para a equipe de tecnologia de vocês? É, todo mundo está em casa, né? 100% do time está em casa. A gente já tinha várias práticas de home office dentro de tecnologia, né? A gente, como não poderia ser diferente, a gente faz muitos trabalhos noturnos, trabalhos em feriados, finais de semana. Então, isso é uma coisa que era meio que rotineira, né? Para a gente, assim, a única diferença é que agora a gente está 100% home office e trabalhando muito mais. Eu brinco com a minha esposa e falo assim, eu estou trabalhando mais em casa do que no escritório. Porque você perde um pouco a noção do tempo. E aí você precisa ter uma autogestão muito forte e uma gestão sobre o time muito forte. Porque você precisa criar rotinas para que você entenda, tá, comecei a trabalhar agora, vou parar a tal hora, preciso acompanhar o time. Psicologicamente falando, o time precisa ser acompanhado muito mais forte, porque vai ter um distanciamento e a gente tem que estar ali dando suporte, precisa estar ali tirando algumas dúvidas, resolvendo problemas. Então, você tem que estar muito à disposição. E aí, coincidência ou não, desde o início do ano, a gente passou a usar várias soluções de colaboração que facilitaram muito essa transição meio que relâmpago, né? Eu me lembro, eu estava em São Paulo, eu acho que dia 13 de março, eu estava em São Paulo, voltei dia 14, foi quando na semana subsequente já começou o home office, isolamento social e foi aquela loucura. Só que a gente já tinha meio que traçado quais seriam os planos e a gente basicamente só fez colocar em prática, né? Então, o grande desafio que a gente não entendia como é que ia acontecer era a questão de gestão de pessoas. Mas, criando essa rotina, criando esse contato, contatos diários, pontos de situação esporádicos ao longo do dia. E aí, você acaba conseguindo fazer uma gestão boa da equipe. A gente tem 52 colaboradores de tecnologia, então, é um número que já é interessante, né? Então, é bem complicado você conseguir gerenciar a distância. Não tenho dúvidas. Eu imagino, eu imagino. Mas estão contando com outras equipes também para ajudar vocês, imagino, né? A equipe de RH auxilia vocês, dá uma mãozinha aí para... Está muito, muito, muito focado. Acho que os psicólogos nunca trabalharam tanto da empresa, porque, de fato, a gente tem feito acompanhamentos diários com os psicólogos, principalmente aqueles que estão precisando de um apoio, enfim. E eles estão sempre se colocando à disposição, né? E a gente entende, assim, que esse apoio psicológico, nesse momento, é extremamente fundamental, porque tem gente que está entrando em paranoia. Assim, você só vê notícia ruim. Se você ficar vidrado noticiário, é só notícia ruim. Então, de certa forma, é importante, porque eles sempre passam dicas de como você fazer para distrair sua mente, de como você fazer para não ficar focado só em notícias ruins, foque no estudo, foque no trabalho. Então, essas dicas acabam sendo bastante interessantes e esses atendimentos também estão sendo feitos online. Então, acaba sendo uma situação bem recente, bem nova para a gente também. Às vezes, são óbvias, né? Mas você ouvindo de um profissional, ouvindo de alguém, é só o que você precisa, aquele amparo, né? Aquela necessidade de desisolar, né? Tu sai do isolamento. Muito legal. Exatamente. Francisco, eu vou fazer um bate-bola agora. Eu vou falar algumas palavras. Eu quero que, rapidamente, você fale o que você acha que vai ou fica, né? A gente tem muitos grupos de executivos que se perguntam as mesmas coisas. Então, eu trouxe tópicos soltos e você só diz assim, acho que vai, acho que fica, acho que vai acontecer isso rapidamente a sua percepção. Sobre as movimentações de home office, né? Inclusive, de vocês. Você acha que são movimentos que vieram para ficar? Vai mudar aí o Brasil? O que você acha que vai acontecer com home office? Ah, com certeza deu para ficar, né? Assim, a gente tem muita influência americana, inclusive, nas nossas empresas, nossos parceiros e contratos, né? E eu acho que, na verdade, vai ser amplamente disseminado, né? Pelo menos, assim, para uma empresa tradicional, como armazém, né? A gente está trabalhando como a gente está hoje. E está tendo o resultado que a gente está tendo de entregas e de faturamento. Então, isso só acaba reforçando que, sim, é uma prática de trabalho que dá certo. Basta que se tenha organização e planejamento. Então, acredito que sim. Agora, não vai ser também Big Bang, né? Se você falar assim, acabou a pandemia e continuou todo mundo em home office. Não. Vai ser um processo natural, mas vai ser uma possibilidade muito latente de acontecer e aumentar o uso. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. De repente, até o próprio colaborador mais exigente disso, né? Eu quero, pelo menos, um dia da semana. Agora, eu estou acostumado. Agora, é o que eu quero fazer, né? E não sabe. Inclusive, novos modelos de negócio vão surgir a partir disso, tá? Não tenho dúvidas. Bom, então, eu prometi não entrar no topo, mas vou entrar, porque você está falando. Aceleração digital. O que vem na sua mente aí pós-COVID? O que você acha que vai acontecer com a aceleração da transformação digital? Bom, mais do que nunca, a economia compartilhada. Visto o cenário que a gente vai estar após esse isolamento, após essa pandemia, né? A gente vai se falar muito. Já se tem se falado muito em fomentar o ecossistema local. Isso, mais do que nunca, na minha visão, vai crescer. Até porque a gente precisa fortalecer. Então, com certeza, a economia compartilhada vai ser um tema e vai ser uma mudança na cabeça e no modo operando brasileiro que vai estar muito difundida. E a questão da digitalização da operação. Eu tenho várias empresas de vários colegas que não tinham um site de e-commerce, pelo menos um site, para conseguir dar uma sobressaída nesse momento. Lógico que não vai substituir o faturamento de uma hora para outra, mas vai compor alguma coisa. Então, sem dúvida nenhuma, as empresas vão procurar estar mais presentes na internet, seja com sites, aplicativos, enfim. Essa questão de mídias sociais também, que já é bastante difundida, mas vai ser muito mais explorada. Eu acho que as pessoas estão aprendendo muito, ao longo desse isolamento, como usar, aonde usar, o quanto investir. Inclusive, a gente, por exemplo, do ano passado para cá, a gente reduziu muito a mídia televisiva e aumentou muito a mídia social. E, às vezes, a mescla dos dois. Então, isso acaba fortalecendo também. Então, esses três pontos, sem dúvida nenhuma, vão ser pontos que vão ser amplamente explorados após a pandemia. A economia compartilhada, a exploração de mídias sociais e, mais do que nunca, as vendas através de canais digitais. Bacana, bacana. E na sua visão de executivo, o que você acha que vai mudar após a pandemia no consumo? Consumo, com certeza, vai ser consciente. Mais consciente, na verdade. As pessoas não vão estar com o dinheiro folgado, principalmente quando a gente está falando de bens duráveis. As pessoas, com certeza, vão se controlar. Agora, obviamente, uma geladeira vai continuar queimando, uma TV vai continuar queimando, mas vai ser um consumo de acordo com a necessidade. Por isso que vem a questão da consciência do consumo. Então, sem dúvida, o consumidor vai estar mais pensativo e planejando mais antes de fazer qualquer desembolso. Bom, você já respondeu as duas juntas ali, porque eu ia te perguntar o que acontece com esse novo consumidor, né? Ele fica mais exigente, vai dar aí uma reviravolta nas companhias, né? Porque a gente sabe que a aceleração, às vezes, vem da exigência do próprio consumidor. Então, ele empurrando e enchendo o saco, né? Em um bom sentido, ela estava acelerando algumas coisas aí. Então, você meio que respondeu as duas juntas. E agora, eu queria entrar um pouquinho, né? Se você me perguntar na sua vida, né? E aí, o que mudou na vida do Francisco, né? Então, assim, o que você não fazia antes e agora passou a fazer por causa do isolamento social, por causa da pandemia? O que mudou na sua rotina, na sua família aí? É, eu, assim, eu praticava pouco home office por conta da situação natural até da posição. Invariavelmente, eu precisava estar muito no escritório. E agora, 100% em casa. Viajava muito também. Então, a cada semana, a cada 15 dias, eu estava em São Paulo para reunião, para discussões e para tocar projetos. Então, isso também acabou dando uma parada. Tanto que eu estava, quando começou o isolamento, eu estava em São Paulo, né? Consegui voltar. Então, viva, né? E na rotina, assim, mais do que nunca, a gente precisa ter uma rotina muito clara e bem definida, né? Porque nós somos suscetíveis também a problemas com relação ao nosso psicológico, né? Então, quando você traça essa rotina e que, por vezes, eu traçava e não conseguia cumprir e agora eu estou cumprindo a risca, né? Então, todos os dias faço questão de fazer um bom dia com todo o time. Depois, tem uma reunião com minhas lideranças para alinhar o dia. A gente vai fazendo reuniões ao longo do dia, espaçadas para a lei e-mail, para dar uma aliviada na mente. Também não adianta a gente ficar de sete da manhã às sete da noite. A gente precisa ter esse tempo. Então, eu acho que esse planejamento mais estruturado do dia a dia foi muito bacana. A gente faz reuniões de alinhamento no final do dia para ver como é que foi o dia. Então, o contato que, muitas vezes, era mais difícil no dia a dia, de você estar falando com todo mundo e você ter espaço para todo mundo, agora está muito mais fácil, mesmo à distância, porque você consegue gerenciar melhor o tempo, né? E, fora isso, tem as crianças. Você precisa dar atenção à criança, você precisa ter um tempo para elas, você precisa brincar. Tem a questão dos estudos que não podem parar e elas precisam ter um tempo de estudo. E aí, fica aquela... No final, você precisa delimitar o que é semana e o que é final de semana. E você só consegue delimitar isso se você tiver um bom planejamento. E aí, para mim, tem sido muito gratificante, porque no mundo que a gente vivia antes da pandemia, você tem um ritmo frenético, né? E entre uma viagem ou outra, está no escritório e você acaba não conseguindo dar muita prioridade para a família. E é uma coisa que eu sempre prezei. E agora, assim, mesmo estando trabalhando, você está em casa. Então, você consegue fazer esse meio de campo, você consegue dar muito mais atenção. E tem sido muito gratificante e desafiador, né? Porque criança em casa, com trabalho e concentração, é uma coisa mais complexa, né? Mas tem sido bem interessante a experiência, sem dúvida nenhuma. Bom, de qualquer forma, a esposa e os filhos estão muito felizes, com certeza, aí, que o pai não está viajando o tempo inteiro. Bacana. Finalizando agora, eu vou te agradecer muito pela tua participação com a gente. Mas eu queria te pedir, antes da gente encerrar, para você deixar uma mensagem, né? A gente não tem só grandes empresas nos assistindo, só grandes varejistas. De repente, não consegue aplicar, não sabe nem o que é o e-commerce ou como usar isso da melhor forma, né? Para sair dessa pandemia. Assim como a gente sabe que, com certeza, Armazém Paraíba vai sair muito bem. Outros grandes varejos também. A gente só deseja muita sorte, obviamente, para vocês, para todos nós. Mas o que, para esse pequeno empresário, você acha que é bacana falar? Ou até para os executivos que estejam perdidos aí e queiram, precisam de uma mensagem, né? De uma liderança. Eu queria que você deixasse essa mensagem e te agradecer novamente por estar aqui com a gente, falando com a gente. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade. É muito bacana, eu adoro compartilhar minhas experiências aí. Eu sei que algumas são boas, outras são ruins. Não sou muito bom de falar também, mas a gente tenta, né? E, assim, o que eu deixo de mensagem é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é colocar o pé no chão, entender a situação e se planejar. Porque o planejamento é a base para que se consiga sair lá na frente fortalecido. Então, que os pequenos entendam que cada vez mais os ecossistemas estão ficando mais próximos. Então, tem espaço para todo mundo. A gente sabe que, principalmente no momento desse isolamento, o pequeno, ele cada vez mais está sendo exigido, por mais que ele não tenha soluções tecnológicas, talvez, ou condições de investir. Mas, hoje em dia, a internet possibilita várias oportunidades, né? E aí, cabe às pessoas entenderem, primeiro, qual o público delas e fazer um planejamento para atingir esse público. Para dizer, ó, eu estou vivo. O mais importante é saber que as pessoas ainda estão vivas, as empresas estão vivas, né? E que elas estão ali fazendo, continuando fazendo negócios, né? Não vai ser uma pandemia que vai fazer com que exista uma quebradeira geral se a pessoa tiver um planejamento. A gente sabe que, no Brasil, tem a questão do giro. O capital de giro é muito escasso. As empresas, muitas vezes, não conseguem ter os financiamentos com as taxas adequadas. Mas, a gente não pode perder esperança nunca, né? E, para a gente conseguir sair do outro lado, a primeira coisa é ter fé que a coisa vai passar, que isso é um momento passageiro, né? Ter a convicção de que, se o negócio, por mais dificuldades que a gente esteja enfrentando hoje, ele vai sair do outro lado. O governo, ele está aí para nos ajudar também, apesar de todos os percalços. Eu tenho certeza que eles vão ajudar de alguma forma e, mais do que nunca, se planejar. E não ter medo de errar. Eu acho que o grande paralisador das pessoas é o medo. É o medo de errar, é o medo de fracassar. E, muitas vezes, a gente vai cair uma, vai cair duas, vai cair três, até que a gente consiga se reestabelecer e consiga ter sucesso, ou no empreendimento, ou na empreitada que se está fazendo, enfim. Então, eu acho que a mensagem é ter fé e esperança e planejamento para que as coisas realmente possam acontecer no momento certo, da forma certa. Muito obrigada de novo. Não vou cansar de te agradecer. Obrigada por estar aqui com a gente, por ter falado um pouquinho com a gente hoje. Foi muito bacana. Todos os pontos que você tocou, tenho certeza que vai ajudar aí os outros executivos. Espero que tenha ajudado e estou à disposição aqui para falar sobre tecnologia, sobre crise, sobre o que for preciso aí. Se eu puder ajudar de alguma forma, se alguma experiência minha contribuir, vou estar sempre à disposição de todo mundo. Obrigada, Francisco. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.